Hoje, essa noite é uma noite de prevenção, vocês estão tendo a prevenção, e muitos às vezes até me perguntam, pastor, crente às vezes pode estar possuído por um demônio? Pode, pode, porque crente às vezes é só etiqueta, o produto é falso, então aquele crente que às vezes só tem de crente uma etiqueta, o produto ainda não é transformado, pode ser possesso, aquelas pessoas que nos visitam, que ainda não teve o encontro com Jesus, pode se tornar, pode ter uma possessão ali? Pode, pastor, e quem já está na igreja, pode ficar possesso? Talvez não, porque a verdade liberta, a palavra de Deus liberta, e como nós pregamos a palavra de Deus, creio no poder da palavra de libertação, mas também nós precisamos nos libertar de costumes, que às vezes nos separa de Deus, são palavras, são pensamentos, são atitudes, são conversas, são companhias, que às vezes precisa ser evitado, que aquilo é prejudicial ao relacionamento com Deus, então às vezes nós precisamos ser nos libertos, a quem precisa ser liberto? Todos, todos nós precisamos do Senhor, porque todos nós vivemos num mundo que ainda existe o pecado, e o pecado nos cerca, o inimigo diz, Deus diz em sua palavra, Deus diz em sua palavra, que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como se fosse, como se fosse um leão, então ele está perto, e meu irmão, o inimigo ele não quer uma pessoa que já está lá, mastigada, destruída, ele quer aquela pessoa que é uma ameaça para ele, e o crente é uma ameaça para Satanás, o crente é uma ameaça para o diabo, eu e você somos ameaça, porque é nos dado a autoridade, em nome de Jesus Cristo, de expulsar demônios, então nós precisamos entender, a autoridade que eu tenho, você pode olhar para a sua situação e falar assim, olha, está derrubado, está destruído todo esse mal, então sexta-feira de libertação, e eu tenho uma palavra, voltada para a libertação, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 8, eu vou ler com você 3 versículos, esses 3 versículos, vai ser a mensagem, a mensagem vai sair aqui, desses 3 versículos, livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 1, esta passagem, ela fala da cura de um leproso, da cura de alguém que tinha na época, rancenise, tinha ali, hoje não trata mais como lepra, mas trata como rancenise, é uma doença que ela deixa a pele, o corpo da pessoa insensível, então nós vamos tratar sobre este assunto, e depois nós vamos fazer uma exégese, uma aplicação disso para o nosso dia de hoje, vamos ver o que tem a ver esta passagem com o nosso dia, porque nós não estamos vivendo na época de Jesus, lá naquele, há mais de 2 mil anos atrás, ou 2 mil anos atrás, nós estamos vivendo hoje, o que tem a ver isso comigo? Pois bem, é justamente sobre isso que nós vamos tratar, mas antes, vamos fazer a leitura da palavra, porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus liberta e a palavra de Deus nos dá fé, olha o que está escrito aí no versículo de número 1, de Mateus 8, ora, descendo ele do monte, Jesus no caso, grande multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode, podes me purificar-me, versículo de número 3, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, amém? Esta é a palavra de Deus, a base para a mensagem desta noite, e vamos ver o que nós podemos tirar de lição, dessa mensagem para a nossa vida, primeira coisa que nós precisamos entender, que quando fala que Jesus estava descendo do monte, ele estava descendo depois do sermão do monte, muitas pessoas foram até o monte, onde Jesus estava, e ali ele usava a natureza, ele usava o eco da natureza, para poder falar a grande multidão, e ali ele ensinava o povo, aquilo que deveria, e o que não deveria fazer, de acordo com a palavra de Deus, para alcançar as vitórias, as bênçãos, os milagres, a salvação, a moradia no céu, nesse sermão do monte, foi dito tudo isso, mas como ele estava no monte, quando ele falava, quando ele ministrava, quando ele ensinava a palavra de Deus, aquele vento, ou a cadeia de montanhas tinha um eco que levava essa mensagem distante, mas conseguia alcançar até quem estava no vale, até quem estava lá no vale, não podia estar no monte, era alcançado por aquela mensagem, porque Deus tinha ali através de Jesus, uma estratégia de pregar, para que todos ouvissem, nós lembramos disso, nós lembramos disso, quando Jesus pediu um barco de Pedro emprestado, vocês se lembram disso? Pediu barco de Pedro emprestado, porque ele queria ficar um pouquinho mais longe da margem, e todo o vento vem do mar para a terra, e aí quando ele falava, o vento ajudava a levar a voz dele, e distribuía as pessoas que estavam na praia, conseguia ouvir a voz e o ensinamento dele. Jesus então tinha essa estratégia, Jesus estava descendo do monte, ele teve ali um longo tempo de ensinamento, mas lá no vale, tinha um homem que não podia estar no monte, não podia estar com Jesus, não podia estar lá em cima ouvindo a palavra, esse homem era um leproso, o leproso na época que Jesus estava ministrando, e nessa época, o leproso ele tinha que andar com um sininho, vou dar um exemplo prático, ele andava com um sininho, em todo lugar que ele andava, e tinha gente no caminho, ele balançava o sininho, e dizia, não está escrito isso, mas me faz entender pelo estudo da palavra, que ele balançava esse sininho, e as pessoas, e falava, balançava o sininho e falava, eu sou leproso, eu sou leproso, leproso passando, e as pessoas abriam o caminho, porque esta doença na época não podia ter contatos, então esse leproso, ele perdia o convívio da família, ele perdia o relacionamento com os filhos, ele não podia viver na sociedade, ele vivia num lugar afastado, ele vivia num vale, ele vivia ali distante daquilo que ele gostaria de viver. É uma coisa muito séria, e as vezes meu irmão, eu quero lhe dizer, que nós as vezes dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, nós nos tornamos alguém rejeitado, ou quando não, nós rejeitamos alguém. Aí o pastor, alguém pode perguntar, mas pastor, o senhor está falando de lepra, mas não tem ninguém com rancenias aqui. Quando alguém, na época de Jesus, aparecia uma manchinha na pele, aquela manchinha, ele não sabia o que era, essa pessoa era orientada a ir até o sacerdote, o sacerdote pegava uma agulha, e tocava sobre aquela manchinha, e perguntava a pessoa que tinha aquela manchinha, você está sentindo o que eu estou fazendo? E ele furava aquela manchinha. Quando aquele que tinha manchinha dizia assim, eu não estou sentindo nada, o sacerdote dizia para ele, olha, você é leproso e você tem que viver distante da sociedade. Nos dias de hoje nós não temos lepras, nós não temos essa doença, e pelo contrário, ela tem cura, ela tem tratamento, ela tem controle. Mas existe algo, nas nossas vidas que são muito mais fortes do que a lepra. É o pecado, o pecado que às vezes nós cometemos, a falta de perdão que nós não liberamos, isso é algo que corrói alguém. Meu irmão, sabe, uma lepra, uma doença, a pessoa se protege, faz um curativo, faz qualquer coisa, e ela está ali protegendo, põe uma máscara, mas o pecado, a falta de perdão, tem deixado pessoas insensíveis à palavra de Deus. A lepra deixava a pessoa insensível, então ela podia queimar, eu lembro, meu sogro tinha, ele andava, esbarrava em algum lugar, a pele erguia, aquela coisa feia, e alguém ia falar para ele, seu Zé, o teu braço está sangrando, ele, olha, nem percebi. Por causa da doença, se você ainda sente dor, se você sente que você é confrontado da palavra de Deus, olha, pode ter certeza, a lepra do pecado e da falta de perdão ainda não te dominou, então você tem cura, você tem libertação, e Deus nesta noite quer te libertar de coisas que podem te levar para o sacrifício do inferno. A palavra de Deus é que nos liberta, esse leproso vivia fora da sociedade, nós às vezes não vivemos fora da sociedade, muitas pessoas tem que estar cheio de pecado, tem amigos, mas tem amigos que não traz com ele relacionamento com Deus. As suas amizades, as pessoas que eu tenho como amigo, tem que fazer com que eu me aproxime de Deus. Se as minhas amizades, tem me feito me distanciar de Deus, eu estou correndo o risco de ter uma lepra do pecado, ter uma lepra de se distanciar da sociedade, de se distanciar do povo de Deus. Deus, eis que um leproso tendo se aproximado, no nosso dia de hoje, alguém tomado de grande pecado, se aproximou de Jesus, o que é que esse leproso, rejeitado pela sociedade, se embreiou, entrou no meio do povo, mas porque Jesus estava descendo do monte, e de alguma maneira, ele tinha ouvido a palavra de Deus, e aquela palavra de Deus, motivou ele a ter um encontro com Deus, o que é ele, sendo leproso, sendo pecador, sendo tudo o que ele era, que nós mencionamos aqui, o que é que ele fez? Ele chegou diante de Jesus e adorou Jesus. Ele teve uma iniciativa de adorar, aí nós entendemos, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. A aparência dele, o exterior dele, a pele dele estava cheia de manchas, de ferida, estava destruída, era desprezado por causa disso, mas dentro dele tinha um coração adorador, como tem um coração adorador em você. Ele foi motivado a adorar, ele foi motivado a chegar na presença de Deus e adorar a Deus. E ele teve aqui, meu irmão, uma atitude, que tem que servir de espelho, e ele diz aqui na parte B do versículo 2 de Mateus 8, ele olhou e falou, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Mas ele acreditava, ele sabia que quem estava diante dele, aquele que tinha poder para libertar não só da lepra, mas proporcionar para ele uma salvação de vida eterna. Mas ele não chegou diante de Jesus, como muitos às vezes é ensinado. Ele chegou diante de Jesus e falou assim, olha a humildade. Senhor, se tu quiseres. Ele não chegou para Jesus e falou assim, eu agora. Ordeno, me cure. Ele não ordenou. Não ouve ali, quero que você me cure agora. Em nome de Jesus Cristo, você está curado. Eu determino agora que está curado. Meu irmão, não foi assim. Se ele chegasse diante de Jesus e falasse para Jesus, eu determino agora que o Senhor me cure. Pensa. Jesus ia fazer o que com ele? Mas tem muita gente fazendo isso. Jesus não está visível aos meus olhos. Mas Jesus está aqui. A palavra de Deus me diz que quando estiver dois ou três reunidos, ele se faz presente. Então ele está nesse lugar. Agora, veja bem. Eu poderia chegar para Jesus e falar assim, olha, eu determino agora que o Senhor me cure. Ou o seu filho chegar para você, pai, eu te ordeno agora. Me dê a chave do carro. Me dê uma nota aí de cem reais. Eu determino agora, pai, que eu vou dormir fora. Uh, sei lá, lá, a cinta canta lá no lombo. Dá para falar em língua, né? Vem com essa conversinha, a cinta canta lá no lombo e vai arder muito. Jesus não é o nosso empregado, ele não está a meu serviço, é eu que sou servo dele. Ele chegou com humildade, ele chegou com simplicidade. Ele falou assim, olha, se o Senhor quiser, ele reconheceu a autoridade de Deus e a sua inferioridade. Ele sabia quem ele era. Ele era um pecador, ele era um leproso, ele era um excluído. Ele vivia numa sociedade que tinha que balançar o sininho e falar, eu sou leproso. Ele tinha que se identificar, ele tinha consciência que ele era um pecador, que ele era um falho, que ele era um desprezado, ele sabia quem ele era. E Jesus também sabia. Mas o Senhor não quer a adoração eternamente de alguém que é leproso. Mas ele quer receber a adoração de alguém que é curado. Então se você se encontra numa posição de pecado, então Deus quer te curar nessa noite. Porque ele quer receber a tua oração, a oração de quem é curado. Se quiseres, se quiseres, olha a compreensão deste homem. Se o Senhor quiser, ele não está obrigando Jesus a fazer nada, mas ele está dizendo que Jesus pode. E se Jesus quisesse, podia. Como tem sido as nossas orações com o Senhor. Oh Senhor, eu ordeno agora que a minha bênção chegue. Senhor, me ajuda a pagar essa fatura de cartão de crédito, tem que ser agora. Oh, compra tudo fiado lá na loja Casas Bahia, Senhor. Oh, compra lá fi, passar o cartão meu irmão. Qualquer maquininha passa, quero ver honrar o compromisso no final. Pediu bênção de Deus para comprar? Então chora largado agora, porque você tomou a decisão sozinho. Irmão. Deus precisa encontrar em mim e você, um coração igual a desse leproso. Que reconhece a autoridade e sabe quem ele é. Tem que ser assim. Não dá para ser diferente. Senão essa palavra é mentira. Nós temos que rasgar essa folha da Bíblia. Que evangelho, que vida nós estamos levando com Cristo. Uma vida que Jesus tem que fazer o que eu quero e eu não faço nada que Ele me pede. Senhor, eu vou na igreja hoje. É hoje, Senhor. Oh, lá a barçulha anda, lá a barra é na hoje, Senhor. É hoje. Se o Senhor não me der hoje, se eu puder eu prego o Senhor de novo naquela cruz. O Senhor sabe a dor, hein. O Senhor sabe a nossa batada. O Senhor sabe a coroa. Então é hoje, Senhor. É assim que funciona com Deus? Se o seu filho fizer assim com você, o que você faz com ele? Senta o pau? Corrige? E será que muitos dentre nós não estão sendo corrigidos por Deus por causa dessa atitude? Será que muitas coisas que eu pedi a Deus eu não estou recebendo porque eu estou achando que eu sou alguma coisa e Deus tem que fazer o que eu quero? Será que eu não estou sendo mimadinho? Será que eu não estou sendo demais achando que eu estou por cima da carne seca? Será que não tem alguma coisa errada, meu irmão, comigo? Humildade. Reconhecimento de quem é o Senhor e aonde eu estou. O Senhor está no céu e eu estou na terra. O Senhor está na glória e eu estou vivendo num mundo que jaz do maligno. O Senhor está comigo sim, mas muitas das vezes nós colocamos Jesus num cantinho e esprememos ele e falamos, Senhor, espera aí que agora eu vou tomar uma birita e o Senhor não sai daí. O Senhor que está na nossa vida começa a entrar num cantinho ali e ele fala, Senhor, estou me sofocando aqui. O desejo dessa carne, o desejo dessa pessoa está me sofocando. Eu preciso mudar, eu preciso que se mude. E o Senhor está ali esperando um convite. Senhor, limpa a minha vida. Ele falou assim, agora é comigo. Agora você vai começar a receber as bênçãos. Você entendeu que o poder está na minha mão. Você entendeu que a autoridade sobre todas as coisas. Sobre o vento, sobre o fogo, sobre a cura, sobre a multiplicação de pães. Sobre abrir o mar, sobre criar o homem, sobre cura, sobre tudo. Está na minha mão, você reconheceu. Então agora você vai começar a viver e ter e comer o melhor desta terra. Versículo de número 3. E Jesus, o que ele fez depois dessa humildade? O que ele fez? Ele estendeu a mão. E tocou. Alguém que não podia nem se aproximar de ninguém. Jesus diz aqui, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe. Quando você fica humilde, simples, reconhece a autoridade e o poder de Deus. Deus vai estender a mão e vai tocar a tua vida. Deus vai tocar a tua vida nessa noite. Porque eu sei, eu acredito no mover de Deus nesse lugar. Jesus tocou. O homem simplesmente foi lá e adorou o Senhor. Um leproso, um pecador, alguém que era desprezado por todo mundo. Foi lá e adorou. E Deus, o Senhor, estendeu a mão para ele. Quantas vezes, meu irmão, a gente não ora, não chora, não grita, não esperneia. Esperando a ajuda de alguém, alguém que estenda a mão para mim e para você. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Eu estou falando de mim. O Senhor nessa palavra está dizendo que ele estendeu a mão para esse leproso. E eu creio que ele está com a mão estendida para você também. Jesus estendeu a mão e tocou. Sabe? A parte B desse versículo diz assim. Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Meu irmão, esse leproso encontrou com alguém que estava vindo do monte. Esse leproso era alguém que estava vindo do vale. Encontrou alguém necessitado com alguém que podia sofrer a necessidade. Agora não é mais o leproso. Mas é o próprio Jesus que fala para ele. Ei, eu quero. Jesus nessa noite, de repente, está falando para você. Eu quero tocar a sua vida. Eu quero fazer a tua vida diferente. Agora sou eu que quero. Agora não é mais o leproso. Agora não é mais o outro. Agora é o Senhor que fala. Eu quero. Quando ele disse assim, meu irmão. Se quiseres. Eu também posso tomar essa palavra e falar assim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o meu casamento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida financeira. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar o meu filho. Se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer unidade na minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo no meu lar. Se o Senhor quiser. Mas daqui a pouco, Jesus vai falar para você. Ei, eu estou ouvindo a tua sinceridade. Então agora, quem quer sou eu. Jesus começa a falar agora. Eu quero. Fica limpo. Então você que pediu para a tua casa. Você pediu para a tua família. Deus está falando agora aqui, através dessa palavra, que Ele quer. E eu creio que pela tua fé, lá na sua casa, o milagre, a bênção, vai acontecer. Porque o Senhor, nessa palavra, está dizendo que Ele é a que quer agora. É Ele que quer agora. Não é mais você, não é mais eu. Mas é Ele que está querendo agora. Porque Ele está vendo no seu coração, na sua vida, a sinceridade daquilo que você quer. Meu irmão, esse leproso não tinha mais o que ele fazer não, meu irmão. Ele ia ficar nesse vale, sabe até quando? Até morrer, ou acontecer um milagre. Mas eu creio que nessa noite, Deus não vai deixar você morrer nesse vale. Deus vai te fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Eu creio no milagre de Deus. Jesus disse, quero, fica limpo, aquilo que o leproso pediu, ele deu. O que você está pedindo para Deus? A palavra de Deus diz, que onde estiver dois ou três, se faz presente. Então nós estamos na presença do Senhor. Aquele leproso estava na presença do Senhor. Ele estava, e eu e você, nós estamos na presença do Senhor. Talvez você está fazendo um pedido agora para Deus. Meu casamento, Senhor. Está fora do controle. A minha vida financeira está fora do controle, Senhor. O meu relacionamento com os filhos, meu filho está fora do controle, Senhor. As coisas na minha casa, na minha vida, estão fora do controle, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver. Deus está falando para você, eu quero. Eu quero. Fica limpo. E quando é que aconteceu a bênção sobre a vida deste homem? No dia seguinte? Um ano depois? Por causa da fé e do desejo, do reconhecimento da autoridade que tinha no Senhor. E o lugar que ele se encontrava, ele sabia onde ele estava, o que ele era. O milagre foi imediatamente. Então o teu milagre pode acontecer hoje. O teu milagre pode acontecer agora. Porque o Deus que operou lá, operou ontem, opera hoje e vai operar amanhã. Mas depende de quem? De quem quer o milagre. Jesus o tocou e disse, olha. Eu vejo Jesus assim, de repente, tocando ele assim, ó. Ei. Eu quero. Eu quero te dar. O que você precisa, eu tenho. Eu quero te dar. A tua humildade, a tua simplicidade, o teu respeito. Você não chegou ordenando para mim. Mas você chegou devagarzinho. Agora quem que é sou eu. Fique limpo. Que o milagre seu aconteça. E imediatamente isso que aconteceu. Qual é a tua luta, meu irmão? Lá era a lepra. Qual é o teu problema? Qual é a situação que você está vivendo? Meu irmão, tem uma coisa que eu preciso acreditar. É na minha oração. Eu preciso acreditar que aquilo que eu estou falando, está sendo ouvido por Deus. Porque se eu não acreditar na minha oração, não tem milagre. Esse homem, meu irmão. Esse leproso. Ele não pode estar no monte. Mas ele foi de encontro. Aquele que estava descendo do monte. E eu creio que Deus está descendo no céu. E está aqui. Como disse, onde tiver dois ou três. Ele desceu do céu então. Através dessa palavra. E ele quer te dar uma resposta. Ele quer te dar uma afirmação. Só depende de você. Queria chamar o ministério de louvor. Eu quero te dar uma afirmação.